Pai, estou aqui num cemitério do Mundo Novo, Maduro do Sul, a minha esposa, ela está andando num pavilhão, numa carreira, numa estrada, sei lá, um troço desse aqui, e eu estou andando hoje para procurar o túmulo da minha sogra, Cramentina Esteca Ribeiro, que é 1975, perpétua, como se fosse aqui, perpétua, quer dizer que ninguém mexe mais, foi comprado a gatatumba, aí, perpétua, perpétua, só com o número, só com o número, é 1975, tá, então nós estamos procurando aqui, é um cemitério muito bem zelado, você pode ver lá, é um cemitério do Mundo Novo, muito bem zelado, grande, né, então estou aqui, tá, estou aqui procurando, mas está difícil, está difícil, não é por ódio, peraí, foi, não se, não se acha, está difícil, está difícil daqui, está, está difícil, ai meu Deus, está difícil, é a gatatumba da,